Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme do Canil de Tinga com mais um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo foi enviado por um dos nossos clientes sobre dois cães do nosso canil. Um se chama Nero, filho do Apolo com a Shakira. O outro se chama Jaguncio, filho do Maximus com a Shiva. Eu vou tentar explicar o que acontece no vídeo, detalhar para vocês. Eu espero que vocês gostem da explicação do comportamento dos cães, beleza? E é isso aí, valeu! Fala galera, é o Guilherme aqui de volta para a explicação do vídeo. Nós podemos reparar nesse vídeo aí que há uma diferença de dominância entre os cães, né? Enquanto o Nero, que é o cão preto, ele é muito adesivo, o Jaguncio é mais contido. Isso é uma falha de caráter do Jaguncio? Não, galera, não é uma falha de caráter. Isso é um comportamento natural e matilha. Quando o dominante se aproxima, o dominado ele se afasta. Então, você vê que quando o Nero começa a latir do lado da cabeça dele, ele afasta a cabeça, ele fica receoso. Mas não é por conta do martelo, porque quando o martelo se aproxima perto dele ali, ele fica curioso. Ele olha, tá vendo? Ele olha, ele quer ver, ele quer, ele tá curioso. Ele tá querendo encarar a situação. Mas, por ser dominado, né? Por o preto dominar a situação, ele acaba recuando. Você vê que ele fica pra trás da fêmea, né? Pra evitar um confronto direto com o Alpha. Ele late até de trás da fêmea, essa cadela aí que provavelmente seja um American Bully, né? Você vê que o comportamento do American Bully já é mais contido, né? Não um cão de guarda. Já é mais contido. E você vê que o Jagunço, que é o cão mais novo, ele fica pra trás dela. Talvez no intuito de se proteger, mas não da ameaça, mas sim do próprio companheiro ali do canil ali, que provavelmente é o Alpha, né? Então, esse é o recado que eu quero dar pra vocês, galera. Se vocês tiverem interesse em adquirir dois cães machos, eles têm que conviver em locais diferentes na sua propriedade. Senão, um vai dominar o outro. Não que isso seja ruim. Na verdade, quando um domina o outro, você meio que neutraliza um dos cães. Porém, a presença dele ali já é bem inibitória, né? E se você tiver um casal, a reação será mais efetiva, né? O cachorro terá um comportamento melhor. Vamos reparar bem nesse momento aí, ó. Que ele tá bravo, porém o Nero chega perto dele. Dá uma olhada na reação dele, ó. Reação de afastamento, né? Ele se afasta do cachorro. E pra quem vê o vídeo, né? De maneira leiga, vai achar que ele tá se afastando de medo, né? E da pessoa. E não é. Você vê que ele tá meio preocupado, olhando de lado, preocupado com o parceiro dele ali, o irmão mais velho. Galera, pra finalizar o vídeo aqui, eu tenho que deixar claro que o Nero veio antes, né? Foi antes pro cliente. Ele é da primeira ninhada após a Shakira. E o Jagunço foi depois, né? Tratando de um cachorro bem mais novo. Que ainda não tá desenvolvido por completo. Então, era essa análise que eu queria mostrar pra vocês. O comportamento de dois cães machos convivendo juntos na mesma baia. Quando dá certo. Porque geralmente não dá certo. Pode dar briga, né? Um querer disputar a dominância com o outro. O Jagunço é novo. Isso ainda pode acontecer. E um querer disputar com o outro ali. Isso aí é uma briga feia. Então, eu recomendo sempre machos separados. Ou no espaço grande. Porque vai acontecer isso. Ou um fica submisso. Ou... Eles brigam e podem brigar até a morte. Mas, é óbvio que esse quintal tá muito protegido, né? Isso não resta dúvida. Galera, esse foi o vídeo. Fiquem com o restante do vídeo aí. Dão uma analisada agora com calma. Valeu, até mais. Pronto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri